Romanos 10, 17 E assim a fé vem pela pregação, em algumas traduções a fé vem pelo ouvir da palavra e ouvir a palavra de Deus, e a tradução diz assim E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo Meu irmão, quando eu digo isso para você, quando eu li esse versículo Se eu pregar outra coisa aqui, que não seja a palavra de Deus Eu vou atrapalhar a sua fé Porque se a fé, conforme nós lemos aqui, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus Se eu ouvir uma outra coisa, eu não vou ter fé E a palavra de Deus me diz no livro de Hebreus ainda, o versículo 1 Do capítulo 11, que a fé é a certeza de coisas que eu não vi, mas eu espero Eu não vou conseguir olhar para o futuro e acreditar que Deus vai me dar alguma coisa Porque a falta de fé não vai me permitir isso E no livro de Hebreus ainda, capítulo 11, versículo 6, diz assim Que sem fé é impossível agradar a Deus Se eu não tiver fé, eu também não agrado a Deus E é justamente sobre isso, sobre o nosso comportamento em agradar a Deus que nós vamos falar nessa noite Porque se você ouvir qualquer coisa que não for a palavra de Deus Por mais que possa ser chamada de mensagem, por mais que possa ser chamada de pregação Não for a palavra de Deus, você não vai ter fé Você pode até sair animado do culto, você pode até sair animado do lugar Mas não vai conseguir ter fé Você já ficou animado com algumas frases que você leu? Eu fico, toda hora eu gosto de mandar frases que trazem ânimos Mas aqui na igreja, a palavra de Deus tem que ser pregada É por isso que eu tenho cuidado de pregar a palavra E peço para que você deixe a sua Bíblia aberta Sempre para que a gente venha ter fé Porque a fé move montanha A fé muda as coisas E se eu não tiver fé, estamos enroscados em algum lugar Para concluir esse texto, vamos lá para o livro de Gênesis Livro de Gênesis, capítulo número 4 Eu sempre perguntei, eu sempre li Gênesis, eu li essa passagem E nunca entendia o porquê que Deus não recebeu a oferta de Caim Você já perguntou, porquê que Deus não recebeu a oferta de Caim? Sendo que os dois foram oferecer a sua oferta E de repente Deus não recebeu a oferta de Caim Porquê será? Será que a Bíblia responde? Pois é Vamos ler o texto e vamos discorrer um pouquinho sobre ele Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 Do 1 ao 9 Coabitou, quer dizer, teve relações sexuais O homem com Eva No caso Adão com Eva Sua mulher Esta concebeu, então teve um filho e deu a luz A quem? Caim Então disse Adquiri Ou conquistei Ou alcancei Um varão Com o auxílio do Senhor Primeira coisa que a gente aprende aqui Deixe sua Bíblia aberta Se ela falou assim Até que enfim Eu alcancei O menino Isso nos dá a entender Que os filhos dela anterior Foi o quê? Se ela conquistou o menino agora Dessa vez Ela conquistou o menino Quais eram os filhos que ela tinha? Meninas Aí a gente começa a entender um pouquinho mais Se você voltar um pouquinho O castigo que foi dado para a mulher Quando ela foi tirada do Éden Disse assim Aumentarei a dor de parto Como que alguém iria saber Se o parto tinha aumentado a dor Se não tivesse tido filho Como que eu posso julgar Que uma dor está sendo maior Se eu não conheci a outra Se eu não conheci uma dor Aquela que eu estou sentindo É a maior que eu estou sentindo Mas se eu sentir uma dorzinha E depois sentir uma dor grande Uma dorzona Eu já posso comparar E para Eva poder comparar Ela tinha que ter tido Algum tipo de filho E no caso Olhando aqui Dizendo que ela já alcançou o varão Alcançou o homem Possivelmente Ela tivesse tido Muitas Ou tivesse tido filhas Pois bem Continuemos Versículo de número 2 Depois Ela deu a luz A Abel Seu irmão Irmão de quem? Irmão de Caim Abel foi pastor de ovelhas E Caim foi lavrador Lá no jardim do Éden Não tinha Alguém que cuidava de animais Lá não tinha Alguém que cuidava da plantação Fora do jardim do Éden Já precisou ter profissões As pessoas já precisaram Especializar Cuidar de animais Cuidar de plantações Por quê? Por causa do castigo Veio junto Os espinhos Veio as pragas E isso começou A atrapalhar O que é praga hoje? Você planta Um pé de qualquer coisa Na tua horta No teu vaso Nasce junto Um carrapicho Por exemplo Quem você acha Que vai vencer? O pé de alface Que você plantou Ou o carrapicho? O carrapicho vai vencer E vai matar Aquilo que você plantou Então o homem Teve que cultivar a terra E Livrando-se Dessas ervas daninhas Estava aqui então Dois Duas pessoas Os dois homens Cuidando das suas coisas Cuidando do seu trabalho E por causa do seu trabalho Eles geravam lucros Geravam rendas Geravam frutos Evidentemente que Abel trabalhando como pastor Qual era o fruto? Era ovelhas No caso o pastor de ovelhas Ele tinha muitas ovelhas Porque uma ovelha multiplicava Ia ter no filhote Ele tinha que cuidar Cortar as lãs Porque senão o animal Poderia morrer de calor Encontrava dificuldade Até pra andar Por causa do crescimento da lã Então Surgiu uma profissão de pastor Cuidar das ovelhas Mas também surgiu Uma outra aqui Que era cuidar Das plantações Cuidar se Abel tinha carne Por causa das ovelhas E o arroz e o feijão Vinha de quem? Vinha De Caim E Caim estava cultivando Só que eles Tinham que ir ao templo Agradecer por aquilo Que Deus tinha dado pra eles Aqui já começa Desde lá de trás As pessoas Iram oferecer a Deus Aquilo que ela estava recebendo Como recompensa Do seu trabalho Então Se olharmos pra palavra de Deus Abel Foi levar o que a Deus? Um cordeiro Uma ovelha Uma ovelha E a contrapartida O fruto do trabalho De Caim Era lá Abóbora Era os frutos Daquilo que ele colhia Como gratidão Como gratidão Nós Nós não plantamos Nós comemos o arroz Mas não plantamos o arroz Mas temos aquilo Que compra o arroz Então a nossa oferta É fruto do nosso trabalho O fruto do trabalho De Abel Era a ovelha O fruto do trabalho De Caim Era as plantações O arroz E tudo mais Mas o nosso fruto É o valor Que a gente recebe E comparando Para os dias Lá de trás Eles foram Até o altar Do Senhor No seu tempo O diz-me Oferta Que é oferecido Todos os cultos Quando você tem Ali em sua mão O versículo 3 Começa nos orientando E aconteceu Que no fim De um tempo No fim Quando teve a colheita Trouxe Caim Do fruto da terra Uma oferta Ao Senhor Então Caim Depois que ele começou A colher os primeiros frutos Ele separou Aquilo que era o Senhor E estava indo Então ele separou E foi entregar Para o Senhor A mesma sorte No versículo de baixo No versículo 4 Abel por sua vez Trouxe das primícias Das primeiras ovelhas Do rebanho E da gordura deste E agradou-se O Senhor de Abel E de sua oferta A gente começa Perceber aqui Que os dois Ofereceram A oferta ao Senhor Os dois Entregaram No altar do Senhor A oferta Os dois Quem olhava Via os dois Indo para Para a igreja Indo para o culto Indo para o altar Do Senhor Cada um com os seus frutos O que há de errado Nisso? Nada Não tem nada de errado Quem olhava de longe Falava assim Olha lá Caim Está levando o fruto Da sua terra Está com a carroça Com o caminhão Com o trator Com a carreta Cheia Levando para a igreja Porque é fruto Do trabalho dele Olha lá Olha lá Abel também Tocando as ovelhas Levando De oferta Ao Senhor Quem olhava Via os dois Como dois Cristão Perfeito Mas quando chega Mais para a frente A gente começa A entender Que O nosso julgamento A respeito De uma pessoa Já não é mais Da forma Que a gente vê Para o lado de fora O versículo De número 5 Diz assim Ao passo Que Caim E de sua oferta Não se agradou Deus aqui então Não se agradou Da oferta de Caim Aí você começa A perceber Mas a Bíblia Não fala Que ele levou ali Algum tipo De alimento Estragado Mas a palavra De Deus diz Que ele não se agradou De Caim E do seu fruto Ao passo Que Caim De Caim E da sua oferta Ele não falou Que a oferta ruim Mas a oferta Era uma extensão Daquilo que Caim era Quando eu trago Uma oferta Aqui no altar Do Senhor Aquilo é uma extensão É uma continuidade Daquilo que eu sou Com Deus Aquilo que eu faço Se eu sou uma pessoa Mal criada Aquilo é uma continuidade Daquilo que eu sou Talvez quem olha Para mim não veja Mas quando eu Me mostro assim Aquilo é uma continuidade Minha O meu filho É a minha continuidade Por quê? Porque ele observa-me O filho nos observa E o pai também Observa o comportamento Do filho Aqui quem está sendo observado É o filho pelo pai E aí você começa a ver E fez a pergunta Assim Mas porquê então Que Deus não se agradou Da oferta de Caim Mas gostou Da oferta de Abel O versículo De número 5 ainda Ele começa a dizer Assim que Irou-se pois De sobremaneira Caim E diz Caí o seu sembrante A partir do momento Que ele chegou Na presença de Deus E entregou ali A sua oferta Não foi dito Nenhuma palavra A palavra não me relata Mas eu acredito Que Caim Depois que ele Terminou de entregar A sua oferta Veio um sentimento Veio uma palavra De Deus Para ele Veio no coração Dele uma palavra E de repente Abel nem percebeu Que estava do lado dele Porque Deus fala Individualmente Deus fala Comigo e com você De uma forma Nós estamos Junto no culto A palavra de Deus Que está sendo ministrada Pode ser para uma pessoa Pode ser para dez Pode ser para todos Quem sabe disso É Deus E eu que estou recebendo A palavra de Deus Está dizendo Que o semblante De Caim Caiu Ele ficou Né Ficou triste Mas Deus Não falou nada Aí a gente Começa lendo Um pouquinho mais O versículo de número 6 Diz assim Então Lhes disse o Senhor Por que andas irado E por que descaiu O teu semblante Agora Deus Fala com ele Depois que o semblante Está caído Depois que ele Mostrou na sua aparência Aquilo que ele Estava sentindo Por dentro Aquilo que ele Estava sentindo Por dentro Agora Tomou conta Do lado De fora dele E Deus Então olha para ele E fala assim Mas por que caiu O seu semblante Por que você está assim Então lhe disse O Senhor Por que ainda Por que andas irado E por que descaiu O teu semblante Além de cair o semblante Ele ficou irado Ele ficou nervoso Ele apresentou Aquela expressão O que está acontecendo aqui Eu não Uma expressão Quando a gente fica irado Você sabe Quando você fica irado Algumas pessoas Que não é tão intensa Ela fica irado Que coisa Viu A ira da pessoa Às vezes É só por dentro Faz aquele assim Agora já tem Algumas outras pessoas Que Se não quebrar um prato Não mostrou nada Bate a porta do armário Tem alguém aqui Diga amém Vai fechar a gaveta Toma aquele impulso Assim que nem jogar Boliche A gaveta Quase que entra junto Aquela parte que segura Vai fechar o armário A porta fechou Enroscou Bate umas três vezes Assim para ver se ela Tem esse tipo É o tipo da pessoa Que às vezes Demonstra um pouquinho mais Que está irada Mas todos nós Temos um momento Que nós ficamos Irritados aqui dentro Alguns demonstram Outros não Mas aquele que não Demonstra Deus também sabe Que a pessoa está sentindo Deus sabe O que a pessoa Está pensando Deus sabe O que a pessoa Pode até estar Planejando De fazer Por causa do sentimento De ira Que às vezes Número 7 Já começa a nos direcionar Por que que Deus Não aceitou A oferta Vinda De Caim Versículo de número 7 Deus fala assim Se procedesse bem Se você tivesse feito De uma maneira Boa Não é certo Não é certo Não é certo que será aceito Então alguma coisa Caim fez Que não agradou A Deus Mas que ninguém Percebeu Mas somente Caim sabia Ou melhor Eu acredito Que o próprio Caim Ele só tomou Ciência Daquilo que ele Tinha feito Depois que o Senhor Falou com ele A palavra de Deus Continua me dizendo Se todavia Procederes Procederes mal Eis que o pecado Jasto a porta A palavra de Deus Está me dizendo Que se eu fizer Qualquer coisa errada Quem vai bater Na minha porta Vai ser o pecado Vai ser o mal Então Já viu aquele ditado Que diz aí As crianças Meu filho falava muito Isso pra mim Agora parou Porque eu não faço mais isso Tem um lixinho Dentro do carro Mas você pegava O papel de bala De pirulito E jogava pela janela Ele falava assim Um dia esse papel Vai bater lá na sua casa Quem já ouviu isso? Amém? O que que acontece? No mundo espiritual Não é diferente Se eu Tenho uma reação Ou uma ação Errada contra alguém Eu vou ter uma colheita Disso E nós sabemos Que a colheita É muito maior Do que aquilo Que foi semeado Tem um ditado popular Que fala assim Quem semeia vento Colhe Tempestade Olha só A consequência Do meu ato Errado Tem um problema Maior do que Aquele que eu fiz Daquele que eu cometi Aqui está então O homem Que Deus falou pra ele Sim Se todavia procederes Mal Eis que o pecado Jaza a tua porta E o seu desejo O desejo do pecado Será contra você Mas A ti Cumpre Dominá-lo Por mais que A coisa errada Venha pra Pra cima de mim Eu tenho que dar um jeito De dominar isso Dominar É Se esquivar É Ser racional É pensar É pensar No que que eu posso fazer Qual é a consequência Se eu fizer isso Quando nós agimos com pessoas A gente pensa No que vai fazer Porque aquilo que eu estou fazendo Pode ter uma consequência Voltando pra mim E com Deus não é diferente Porque se nós aprendemos Na palavra de Deus Que diz assim Aquilo que o homem semear Ele também vai colher Isso eu tenho que tomar cuidado Com aquilo que eu semeio Então se eu semear Alguma coisa ruim Eu também vou colher Alguma coisa ruim E o interessante disso Que a colheita É em um tempo Diferente do plantio Quando você planta uma semente Você não colhe na mesma hora Vai colher em uma outra época E quando nós fazemos mal A alguém por exemplo Eu não vou colher naquela hora Mas vou colher em uma data Em uma época Que de repente Eu nem vou me lembrar Do que semeei E aí a gente olha Pra situação e fala assim Por que Deus Que isso está acontecendo comigo Se nós olhar Pro retrovisor A gente vai perceber Que tem algo Que a gente fez Você sabe Meu irmão Nós temos que ter O mesmo comportamento Que o motorista de carro Qual que é maior O para-brisa Ou o retrovisor Você que é motorista Qual que é maior O para-brisa Ou o retrovisor O retrovisor É maior do que o para-brisa O retrovisor é pequenininho E o para-brisa É grandão Por que que você acha Que o espelho do carro É pequenininho Mas o para-brisa do carro O espelho do carro Retrovisor Que olha pra trás É um vidro pequenininho Mas o espelho O vidro que é do para-brisa Ele é grandão Você sabe por que ou não? Por que que o vidro Da frente do carro O para-brisa é maior Porque a gente Tem que olhar Muito mais pra frente Do que pra trás Se a gente Ficar só olhando Pra trás Se o espelho Retrovisor Fosse maior Do que o para-brisa Imagina o espelho O para-brisa do carro Desse tamanhinho Você olha por um buraquinho Mas o retrovisor É um espelho Desse tamanho Pra você ficar olhando Pra trás O que que isso Quer nos ensinar Que a gente tem que olhar Muito mais pra frente Do que pra trás O que está atrás É simplesmente Pra que a gente Tome cuidado Pra andar pra frente Aquilo que está ali De espelho Fazendo você olhar Pra trás É pra que você Tenha um Um retorno positivo Quando você anda Pra frente Então Deus Aqui está falando Pra ele assim Olha Se você não vigiar Se você não tomar cuidado Se você não Dominar isso Você vai ser condenado Por aquilo que você Não domina Se eu não dominar O vício Se eu não sou Ali uma pessoa Que controla O meu ímpeto O meu desejo Eu vou ser vencido Por aquilo que Está tentando contra mim E eu tenho que lutar Sempre E aí a gente Começa a perguntar Mas cadê o versículo Que me diz Por que que Deus Não recebeu A oferta Não se agradou Da oferta De Caim O versículo de número 7 Ele Descorreu sobre isso Nós vamos pro 8 Disse Caim A Abel Seu irmãozinho Vamos no campo Estando eles no campo Sucedeu que ele Levantou Sendo que Caim levantou Contra Abel Seu irmão E fez o que? O sentimento De Deus ter colocado Dentro dele De não ter recebido A oferta dele O problema que estava Tendo aqui Nesse momento Não era entre Caim e Abel O problema Que estava acontecendo É entre Caim E Deus Mas Caim não conseguia Resolver o seu problema Com Deus E resolveu Descontar o seu problema Em quem? No seu irmão Deus Teria que ter uma conversa Com Caim Caim teria que ter uma conversa Com Deus E os dois chegaram a um acordo Mas ele não quis Ter uma conversa Com Deus Porque se ele tivesse A conversa com Deus Ele teria que se corrigir E quem não quer se corrigir Além de não agradar A Deus com as suas ofertas Agora vai ser um fugitivo Por ser um assassino Porque ele matou O seu irmão Por isso que nós devemos Resolver os nossos problemas Com Deus Para não ter que Arrumar o outro Com o irmão Arrumar o outro Com o outro ser humano Devemos pegar E identificar o nosso problema E resolver o problema Que temos Com a pessoa certa Para não causar mais um Caim então aqui Ele levou o seu irmão Para um lugar Ermo Um lugar mais afastado Um deserto E matou o seu irmão Deus sabia Deus sabia que ele tinha Mantado o seu irmão E no versículo 9 Diz o Senhor Acaim Onde está Bel O teu irmão Deus está falando assim Olha Dando mais uma oportunidade Para ele Deus falou lá atrás Se você proceder certo Tudo vai dar certo Mas se você proceder errado O pecado vai estar Na tua porta Ele procedeu errado Da primeira vez E está procedendo Errado De novo Outra vez Procedendo errado Diante de Deus Mas Deus é Deus De misericórdia E chega Para Caim E fala assim Onde está o teu irmão? Ele poderia muito bem Falar assim Quer saber uma coisa Senhor? Eu preciso te falar agora Agora eu vou rasgar O verbo com o Senhor Eu Matei o meu irmão Eu fiquei Irado Porque o Senhor Se agradou da oferta dele Não se agradou da minha E eu não quero Que ninguém seja melhor Que eu E meu irmão Estava sendo melhor Do que eu diante do Senhor E eu não quero Eu não consegui fazer O que ele fez Então eu não quero Que ele faça mais Então eu matei ele Para não ter concorrência Essa foi a atitude De Caim A forma de ele vencer Foi matando o outro Mas aí Deus Chega para ele E pergunta Onde está o teu irmão? E ele responde Não sei Acaso sou eu A pessoa que fica Guardando Vigiando O meu irmão Deu uma má Resposta A Deus Ainda Depois você Continua lendo Para você saber O que é Que aconteceu Com Caim Foi colocado Uma marca Nele Foi colocado Um monte de coisa Nele ali Mas aqui eu quero Dizer para você Que Não é fazendo Errado Que a gente Acerta o erro Anterior Se você De madeira Matou com uma espada Foi com as suas Próprias Mãos Coragem Aí vem a pergunta Pastor Então como é Por que que Deus Aceitou a oferta De Abel Capítulo 11 Onde nós Estávamos Mas no versículo De número 4 Abre lá Eu sei que vai aparecer Aqui no data show Mas se você puder Abrir Lê na sua bíblia Porque a sua bíblia De repente Pode ter uma tradução Diferente Daquela que está sendo Apresentada Mostrada aqui No livro de Hebreus Capítulo 11 Versículo de número 4 Abel Foi colocado Na galeria Dos homens de fé Por que que ele Foi colocado lá 11 4 Está aqui no data show Já Olha o que está escrito Pela fé Abel Ofereceu A Deus Mais excelente Sacrifício De Caim Pela qual Obteve Testemunho De ser justo Tendo A aprovação De Deus Quanto As suas ofertas Por meio dela Também mesmo Depois de morto Ainda fala A palavra de Deus Me dá a entender Que O que havia Diferente Entre os dois É que um Fazia aquilo Por fé Acreditava Que estava Fazendo a Deus O outro Só estava fazendo Cumprindo A escala Cumprindo Por que tem Que fazer Porque alguém Obrigou E a gente Entende aqui Que pela fé Foi um ato De fé Quando Abel Foi até o altar De Deus Ele estava Indo de uma Maneira Para adorar A Deus Para falar Para Deus Deus Eu acredito Deus Eu confio Em ti Deus Eu estou Depositando Todo o meu ser Sobre o Senhor E Deus Falou assim Boa oferta Mas não foi Por causa Daquilo Que estava Sendo ofertado Mas estava Sendo por Aquilo Que tinha fé Caim Simplesmente Entregou lá E a hora Que ele entregou Ali Como se encaixasse Em algum lugar Algum aviso Veio para ele E falou assim Não funcionou E aí ele ficou triste E aí ele olhou Viu Que ao contrário Dele O seu irmão Estava alegre Estava realizado A fé fez a diferença Então tudo que eu for fazer Eu tenho que fazer Acreditando em Deus E como é que eu posso Fazer alguma coisa Com fé Como é que eu posso Ter fé Romanos Capítulo 11 Versículo 17 Aliás 10 17 Romanos Diz que Sem fé Romanos 10 17 Eu vou voltar aqui Porque estou falando Estou citando hebreus Estou misturando Romanos Capítulo 10 Versículo 17 A fé Vem pelo ouvir E ouvir Na palavra De Deus Olha a importância De nós ouvirmos A palavra de Deus Como ela é E não como aquilo Que eu quero Que ela seja A palavra de Deus Eu posso interpretar Do jeito que eu quero Tem gente que diz assim Ah a palavra de Deus Cumpriu na minha vida E aí Conta um erro Porque fala assim Ah eu caí Era do homem Levantar de Deus Ah eu caí Fiz um monte De coisa errada Isso é do homem Deus me levanta Só que Deus Conhece as nossas Intenções A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz assim Que eu posso fazer De tudo Eu posso fazer O que eu quiser Tudo me é listo Mas nem tudo Me convém fazer Como cristão Está aí Você pode fazer O que você quiser Você pode fazer A sua escolha Mas será que Deus A prova Tudo que você pode fazer Não A palavra de Deus Nos ensina Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir da palavra de Deus Meu irmão A fé A palavra de Deus Diz que move montanhas E que montanha é essa? Ah o pão de açúcar Vou mudar de lugar? Não É uma montanha ali Que está ali Não A montanha São os problemas As dificuldades Que eu tenho Quando eu faço Uma oração com fé O problema tem que sair Como Jesus Falou assim Vai-te Satanás Somente a Deus Adorará Ele falou isso Porque ele acreditava Naquilo que ele estava falando Acreditava que aquilo Tinha um idoso A aprovação de Deus E o inimigo foi embora Nunca mais tentou ele A palavra de Deus Me diz que sem fé Eu não consigo Agradar a Deus Eu preciso Agradar a Deus Amém?